Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Deixar brilhar Deixar Deixar brilhar Deixar brilhar Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Eu vou deixar brilhar 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 Estar onde quer que eu vá Deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar Brilha, Jesus, deixa a terra com a tua glória Arte em nós, Santo Espírito Tua vestir sobre os povos, perdão e graça Brilha, Jesus, vem trazer tua luz Brilha, Jesus, brilha, Jesus 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 Brilha, Jesus, brilha, Jesus, brilha, Jesus Obrigado.